Música Alô, alô galera, ligado aqui no canal JR Botafogo Tudo sobre o Glorioso E como de esperado aí, o Botafogo aí contratou o meia japonês Honda Meia atacante de 33 anos Talvez o melhor jogador, o maior jogador da história do Japão Junto com o Nakamura O empresário, o Marcos Leite Que foi fundamental aí nessa, digamos que ponte para trazer o Honda para o Botafogo Diz que conversou muito com o Honda E que o Honda ficou encantado com a torcida do Botafogo A torcida do Botafogo foi fundamental para a vinda desse jogador Ele ficou impressionado com o que fizeram no Twitter No Instagram dele E aí ele nunca tinha visto aquilo acontecer com ele Então o torcedor foi fundamental Você torcedor, eu, nós Todos fomos fundamentais Que a torcida continue assim, sempre apoiando o Botafogo O Botafogo precisa da gente mais do que nunca Então Quem trouxe Como o Marcos Leite destacou Quem trouxe o Honda para o Botafogo Foi a torcida Teve seu papel fundamental aí Digamos que o Honda Ficou encantado com a torcida do Botafogo E como já é de esperado aí O Mufared destacou que também O Botafogo vai Já está preparando para fazer uma boa recepção Ainda não sei a data Mas provavelmente semana que vem O Honda deve estar chegando ao Rio de Janeiro Quando eu tiver informações sobre isso aí Vou estar trazendo aqui no canal E o O O Vinícius Tanque Recebeu proposta O Botafogo recebeu uma proposta de empréstimo aí Pelo Vinícius Tanque É O Cartagena O time da terceira divisão da Espanha É Digamos que é um Honda Pode ganhar ali por bônus o contrato dele E é uma boa para o Botafogo Para a torcida que Não Se agrada com o Tanque O Tanque Teve suas oportunidades Não aproveitou Como tem muitos aí Os garotos mais jovens Os jovens vão ser emprestados aí Para quem sabe voltar futuramente Com o melhor futebol apresentado Voltar mais experiente Agora o Vinícius Tanque Se o Botafogo arrumasse uma forma de vender o Vinícius Tanque Seria o melhor a fazer Não esqueça de se inscrever Deixar seu like Ativar o sininho Compartilhar esse vídeo aí Nos grupos de WhatsApp É sempre importante para continuar o nosso trabalho Valeu Um abraço Um abraço Um abraço